Ana Maria Guimarães É assim, tendo em conta a experiência que nós já tivemos, uma vez que não é uma peça que seja novidade, portanto nós já fizemos a estreia e tem corrido muito bem, temos sido muito bem recebidos, o facto de tudo aquilo que as pessoas têm dito é bastante favorável, proporcionamos um bom momento às pessoas, portanto acima de tudo é um bocadinho a temática do nosso grupo, é que as pessoas venham passar bons momentos, venham dar umas sonoras gargalhadas, porque efetivamente a vida já é um bocadinho triste, então o nosso objetivo, além de dignificar a arte teatral, pretendemos que as pessoas passem bons momentos. As expectativas são altas, de facto, e nós vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para proporcionarmos um bom espetáculo tal como temos feito até agora. Muito bem, o que é que fala esta peça A Menina da Rádio? A Menina da Rádio e companhia é, digamos, uma homenagem ao cinema português, portanto todos, principalmente aquelas pessoas já um bocadinho mais antigas, portanto têm uma certa nostalgia pelo cinema português, há filmes que marcaram as vidas e nós queremos fazer uma singela homenagem a esses bons filmes portugueses e que marcaram, sem dúvida, também a nossa cultura. Então, A Menina da Rádio é considerada, por menos por mim, um ícone desse tempo e nós resolvemos associar também, além da Menina da Rádio, um ou outro filme, por isso é que é A Menina da Rádio e companhia, e assim mostrar que realmente o cinema português não está esquecido e que o teatro também pode ser uma forma de o divulgar. Muito bem, o grupo 3 Actos conta com cerca de 21 elementos, atualmente, vão estar os 21 elementos em cima do palco. Portanto, temos 19 elementos em cena, sendo que dois elementos dão-nos o apoio no som e luz, e tem os 21, mas em cena estarão 19 pessoas. Dois anos de grupo de teatro 3 Actos, qual é que faz deste grupo que nasceu há dois anos com, essencialmente, a vontade de fazer renascer a arte representar, aqui em Nogueira do Cravo, que tem uma tradição ligada ao teatro? De facto, este grupo apareceu no seguimento de um sonho, que era voltar a colocar o teatro aqui em Nogueira do Cravo, no palco. Nós tivemos elementos fantásticos ao longo destes anos, que dignificaram esta arte, e quando surgiu este grupo foi com o mesmo objetivo. Portanto, dar continuidade a uma tradição, que já existia há muito tempo em Nogueira do Cravo. Na altura, começámos, começámos um bocadinho a medo, porque já há muito tempo que não tínhamos esta prática aqui na Terra, mas, efetivamente, fomos dando um passinho de cada vez, pequenos passos, e neste momento, passados dois anos, se tudo tivesse que acabar agora, eu, pelo menos, pessoalmente, saía com aquele sentido de ver cumprido, que alegramos as pessoas, dignificámos a arte, e tentámos, de facto, que, mais uma vez, em Nogueira do Cravo, se mostrasse, e a rebose, que há gente que, por trás da cortina, faz muita coisa, mas num palco faz ainda mais. Tem também uma costela muito ligada à comédia, gostam muito de fazer vir, Ana, sendo que têm sido dois anos também, oferecer boa disposição às pessoas de Nogueira do Cravo, e não só, porque também têm percorrido um pouco todo o país, para espalhar Nogueira do Cravo e também do Conselho de Oliveira das Mães. Exatamente. Portanto, no fundo, o nosso centro, neste momento, tem sido, através do teatro, levar a boa disposição. E, às vezes, engano-se aqueles que acham que é muito fácil fazer sorrir, que é muito fácil pôr as pessoas a dar sonoras gargalhadas, sem entrar propriamente no ridículo. Portanto, fazer rir as pessoas é difícil. E, por isso, nós temos conseguido, nesse sentido, fazer um bom trabalho. Nós sabemos que não estamos, portanto, a deturpar nada, não estamos a deixar para trás uma arte, estamos, sim, através dela, a fazer com que as pessoas passem esses bons momentos. Tem sido o nosso objetivo. Acima de tudo, as pessoas vêm assistir a peças de teatro da nossa autoria e responsabilidade e acham que vêm assistir a uma coisa, ver uma coisa. E, de repente, saem daqui completamente surpreendidas, porque as expectativas foram ainda muito além daquilo que esperavam. Estamos hoje nos bastidores a acompanhar um dos ensaios do grupo de teatro, três atos da associação, a nós, ainda não começou. E vou perguntar qual é o espírito que se vive aqui dentro deste momento. Está toda a gente muito calada ao ouvir esta entrevista, mas nem sempre é assim. É sim. Pronto, eu tenho trabalhado com pessoas de várias faixas etárias. E, de facto, às vezes torna-se um bocadinho complicado trabalhar com tanta gente, mas, acima de tudo, que são pessoas muito extrovertidas, muito, de facto, muito alegres. E isto, às vezes, dificultou um bocadinho o trabalho. Mas também não faria sentido se não fosse assim. Portanto, eles, neste momento, digamos, estão um bocadinho inibidos pelo peso da responsabilidade. Mas, daqui por um bocado, isto vai ser complicado. Muito bem. Expectativas também para o futuro do grupo de teatro, três atos, no horizonte? Que metas é que têm? Quais são os próximos projetos, além da presença amanhã no Festival de Teatro do Primeiro da Imposta? Temos muitos projetos neste momento. Temos um ano que se avizinha muito frutífero, com muitas solicitações. E, pela primeira vez, vamos, então, também, dinamizar um Festival de Teatro aqui em Nogueira do Cravo, que decorrerá durante o mês de janeiro, com um matinés, portanto, ao domingo à tarde. Porque, daquela experiência que temos, às vezes fazer os espetáculos à noite para um público que já nos é fiel, torna-se um bocadinho complicado, porque são pessoas também já com alguma idade e que, à noite, se torna difícil saírem de casa. Apostámos no mês de janeiro, porque, efetivamente, é um mês que, depois da passagem de ano, é um mês, digamos, um bocadinho parado. E, como sabemos que também há muitos festivais a decorrerem neste momento, achámos por bem, portanto, canalizar o nosso para janeiro, para, assim, propiciar também mais um momento de bons espetáculos. E é para isso que estamos a trabalhar. Ao longo deste ano, para além das saídas com peças, também iremos fazer uma homenagem, que será no início do mês de julho, a todos aqueles membros aqui da nossa terra, que, de facto, dignificaram a arte e que não ficaram esquecidos, pelo contrário. E, portanto, será, então, nessa altura, a representação da peça com a qual concorremos ao concurso Alfredo Cortês, que levaremos à cena nessa altura. Ana, um ano intenso que se é de vizinha pela frente. Nesta fase já final da entrevista, até porque daqui a pouco vamos entrevistar também alguns dos elementos do Grupo Três Atos. Uma mensagem que gostasse de deixar aos nossos ouvintes. É assim, a mensagem, de facto, é que criem, quem ainda não tem este hábito, que criem este hábito de assistir a representações teatrais. O teatro não é uma moda, o teatro é uma tradição, é algo que faz parte da cultura do povo português. Deixou de ser o teatro passivo, onde as pessoas vão para ficarem sentadas na cadeira a assistir. O teatro ensina, o teatro transmite sentimentos, o teatro, no fundo, dá um rumo diferente à vida das pessoas. E, portanto, no fundo é isto que se pretende. É que as pessoas venham assistir às peças, vão ao teatro, porque se nós não tivermos público do outro lado, nada do que fazemos no palco faz sentido. E não interessa, às vezes, nós, quando fazemos as nossas saídas, temos sempre aquela dúvida, será que vamos ter muito público, será que vamos ter pouco, mas eu tenho ouvido várias vezes que, efetivamente, nem que nós tenhamos 10 pessoas, vamos proporcionar a essas 10 pessoas um bom espectáculo. Se tivermos 100, ótimo.